Música Você sabia que em Porto Velho existe um programa de ensino médio americano? Esse é o chamado High School, onde os alunos possuem no currículo disciplinas que teriam se estivessem estudando nos Estados Unidos. Eles vêm para a escola no contraturno à tarde e eles têm aulas nesses programas, nessas matérias do ensino médio americano. Duas vezes por semana, com professores nativos e também brasileiros, com especialização, com mestrado na língua inglesa. Para o aluno ingressar nesta turma, é necessário ter noções de inglês, pois as aulas não são ministradas na língua falada no Brasil. Então é preciso que o aluno domine o idioma para entender tudo aquilo que está sendo exposto pelo professor. E para entrar no programa ele tem que fazer uma seleção, quando ele estiver no nono ano da escola regular, ele faz essa seleção e aprovado ele passa a ser um dos nossos alunos. Entre as disciplinas, está uma que busca olhar para a sociedade e interferir com boas ações, conhecida como Projeto Cidadão Global. Essa disciplina é o Global Citizen Project, é uma matéria que existe nos Estados Unidos e que nós temos aqui também na nossa grade. E isso ensina o aluno a ser um cidadão do mundo. Ele conhece os aspectos, as problemáticas globais, mas ele vai atuar aqui na nossa cidade, com os nossos problemas, com a nossa comunidade. Quem comanda a turma no projeto é o professor Scott Daniel, veio da Austrália com a missão de executar essa ideia em Porto Velho junto com os alunos. O nosso projeto de cidadania global, ele trabalha com os 17 objetivos fornecidos pela ONU sobre sustentabilidade. E eles são baseados na agenda de 2030, que também são trabalhados internacionalmente, onde possuem um programa para acabar com os problemas como a fome, pobreza, saúde, entre outros. E a gente está procurando uma maneira de integrar não só a escola, mas também toda a comunidade neste projeto. Para que o projeto pudesse ser desenvolvido aqui em Porto Velho, uma instituição precisou ser escolhida. No caso, o núcleo de apoio a crianças com câncer. Porém, a maioria está em tratamento e não pode consumir ovos de chocolate. E aí, a turma se encontrou com o primeiro obstáculo. O que fazer para que a Páscoa existisse no local? Então, através de doações, de brinquedos, livros e lápis de colorir, a gente decidiu que, em vez de trazer essa ideia de chocolate, de comidas pesadas, a gente iria optar por formas diferentes e mais didáticas de trabalhar com essas crianças. Através dos brinquedos pedagógicos, que estimulam a coordenação motora. E também, através dos livros, com várias histórias educativas. E também, para trazer esse sentimento de alegria no dia da Páscoa delas. Ação esta que movimenta não só os alunos, como também os integrantes das famílias de cada um, que divulgam e contribuem como podem. Assim como a empresária Diana Navarro, que aprovou tanto a ideia, que além de ser mãe de uma das estudantes do High School, se tornou a embaixadora do projeto. Eu acho que isso é essencial para eles, até mesmo para tornarem eles umas pessoas com mais essência, com uma bagagem melhor, até para ter mais empatia com a humanidade. Porque tudo isso que eles estão plantando hoje é uma só sementinha para o futuro, para se tornarem grandes profissionais, não só focados nos bens, e sim na solidariedade, no carinho. Porque é assim que a gente cria os filhos, para o mundo, mas sabendo entender um pouco de cada um. Até então a gente não tinha essa disciplina no curso, mas depois que ela entrou e englobou, não só eu, mas como todos os estudantes também, ela vem fazendo uma grande diferença, porque ela ensina a gente não só a pensar como um cidadão da cidade mesmo, do Estado, mas também mundialmente e do próprio país. E se você quiser contribuir, é possível através de doações. Até o dia 18 do quadro a gente vai estar arrecadando aqui nas duas unidades do Sapiens, tanto brinquedos, lápis de colorir e também livros de histórias para essas crianças. Legenda Adriana Zanotto